Obrigado, graças a Deus! Split B! Revision Strikers! Nossa! Jesus Christ! Nossa! BRN do Brasil! BRN do Brasil! BRN do Brasil! Holy moly guacamole Jesus! Caralho! Holy moly, velho! É ele! Deu velho! Deu velho, velho! Nossa! Que isso, caralho! Vai, vai, vai! Cacete! Acontecendo! Ai, quando sai todo excitado, sabe? Começa a movimentar o mouse assim... Ai, ai, ai! Tá suave, tá suave! Foda-se! Ninguém vai apagar seu brilho BRN Que você fez foi insano! Pronto, acabou! É isso! Sempre...